Se você quiser vou te levar Se você quiser ficar sozinho Pode ser cachorrinho Gato ou passarinho Papagaio ou cataruga São todos sozinhos São pequenos ou cramões Isso não importa Eles estão muito amados Por que será que todo mundo gosta? Por que será que todo mundo quer? Lá que vive em porta Cabarão não vai direto Vai durando quem quer Vamos arrumar Por que será que todo mundo gosta? Que todo mundo quer? Pim, meus olhos já estão ficando tão pelados Pim, 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 pim Vem, pim, pim Vem, pim, pim Vem, pim Há both way Vem, pim, pim Vem, pim Parabéns 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 Cade meu celular? Um bolo fora, um bolo fora, um bolo fora.